vai ser a primeira reforma tributária votada no regime democrático. A última reforma tributária nossa foi depois da Revolução de 64. E o Haddad está coordenando com maestria, junto com o ministro Padilhas, o líder Jacques Wagner, o líder Guimarães e o líder Randolfe, estão conduzindo com maestria a conversa com o relator, a conversa com o presidente da Câmara, do Senado. Então, certamente não passará medida provisória na integralidade daquilo que o governo queria. Mas certamente passará uma medida provisória que vai dotar o Estado de maior proteção contra a sonegação, de maior capacidade de arrecadação, porque mais gente vai contribuir, e também de capacidade de redução da quantidade de imposto. A gente não quer punir a produção. A gente quer efetivamente que a gente possa cobrar isso no consumo. Eu acho que vai ser muito importante para o Brasil.